Vocês quase caíram Olá meninas e meninós Tudo bem com vocês? Vocês querem saber de mais Lifehacks? Então fica aqui até o fim do vídeo Não esquece de dar o seu like E se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito Gente, achei que essa técnica até virou um bom tripé Fiquem aí no vídeo, hein? Estamos aqui para fazer um jogo rápido Uma das lúgulas, porque são duas Estará no mundo divertido Vocês já pensaram em ter um olho de vocês Dentro do próprio espelho da sua casa? Pensa se agora eu mostrasse a língua para você Brincadeira É só um capa Bom, eu vou fazer uma cara boa de um lado E no espelho vou estar fazendo uma careta Ou eu vou fazer uma cara boa aqui E vou apontar para o espelho Tipo, o que está acontecendo dentro do espelho? Eu já mostrei para vocês a técnica panorama em outro vídeo E nesse foto hack a gente vai usar ela de novo Então vamos colocar aqui no panorama E bom, a gente vai inverter o lado da setinha Então é o que a gente começa mostrando o espelho Fazendo uma careta E aí, quando o Lula vai rolar já Eu mudo Tipo, o que está acontecendo dentro do espelho, gente? Vamos ver como ficou Olha a minha cara Ficou muito engraçada, gente E é muito engraçado essas coisas do panorama, gente Porque fica super esquisito Vou colocar aqui para vocês o resultado das fotos Bom, algumas ficaram bem engraçadas Então, profissão, faça aí a sessão das fotos engraçadas E bom, agora as que a gente acha que ficaram... As uapens Cala aí, profissão Gente, eu achei esse desafio bem legal Bom, eu confesso que ele é um pouquinho difícil Mas depois que você... Depois que fica pronto Fica bem legal E não esquece Se vocês fizerem algum desafio desse vídeo aqui Poste em suas redes sociais Na hashtag desafio Próximo patoque Quê? Próximo like hack E eu espero que seja um food Agora eu estou aqui com a Lu Vincu Oi E bom, o que a gente vai fazer? Comer De novo A gente vai fazer aqui um food hack Então, bora lá assistir o vídeo, Lu? Hum... O que é chocolate, gente? Ele falou que ia fazer um chocolate O chão é lava O chão é lava O chão é lava Três Dois Um Essa foi na hora, hein, Lu? Nossa, deu certo, foi no fim Será que a gente vai poder comer isso, então? É lava, hein? É a cabeça do chocolate É verdade, a lava é mais gostosa Hum... Hum... Gente, é... Entendi um pouco Primeiro a gente começa derretendo um chocolate E a gente vai estar usando... A gente vai estar usando A gente vai usar... Chocolate meio amargo Esse que é pra fazer a ganache, né? Que vai dentro Isso aí, que vai dentro Lembrando que como mexe com faca, micro-ondas e tudo mais Sempre peça pra um adulto se você pode fazer E com a supervisão de um adulto pra te ajudar Bom, agora o chocolatinho já está cortado E a gente vai colocar ele no micro-ondas Um minuto Dancinha no Tik Tok Get um fazer o software Faz eu uma mais nova? Tu, 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 não Tu, tu... Tu, tu, tu... Tu, tu Tu, tu, tu... A gente vai ficar muito seajentada, né? Família, вз Hamilton Agora derreteu Então, exatamente dois minutes E o nosso chocolatinho ficou bem derretido Agora derreteu Uau. Olha aqui, gente. Vou dar uma mexidinha aqui. Olha que satisfatório, gente. É devaca? É devaca? É devaca. Segura aqui mais pra baixo. Ah, Jesus. Segura aí, hein? É só uma colher? Ó, não aconteceu, hein? Ó, agora mexe. Agora vou mexer. Olha que bonito, Nuno. Tem que ser desagentado, hein? É, isso é. É uma garzinha. Dei uma derrubadinha. Ele quer mexer um pouco? Eu quero. Em um outro pote, ele vai quebrando algumas óreos. Então, eu vou quebrando aqui nesse pote. umas cinco óreos, acho. Três, quatro e mais uma. Olha, gente. Nossa, arrasei. Arrasei, hein? Pode usar de meme, Lu? Pode. Arrasei. Cinco tables de spoon. Então cinco colheres de leite. Nossa, é muito, né? É bastante. Então já foi uma. Agora vamos colocar a segunda. A terceira. Ó, gente, mas uma boa. É, tá com a leite. Ó, certinho. Nossa, já podemos comer. Já podemos comer. Já podemos comer. Ah, certinho. Gente, eu acho que se eu fosse fazer comidas, ou ser garçonete, assim, pra entregar, eu ia comer toda a comida antes de chegar na pessoa. É muito só cara, hein? É verdade. E aí a gente vai amassando toda a bolacha. Então vamos colocar mais uma óleo? Ih, eu acho que deu errado, hein, gente? Olha ali o dele. Porque olha aqui como ficou o dele, ó. Eu acho que tem que mexer muito bem. A gente mexeu bem as óleos aqui e elas ficaram assim, pandinhas. Bom, o que ele tava dizendo sobre um pack, que seria um pacote, é um pacote desse aqui inteiro. São umas nove ou dez bolachas, pandinhas. E, bom, ficou assim, ó. Aqui a nossa óleo. Misturinha. É, e a nossa ganache ficou assim, que inclusive tá muito gostosa. Já tava comendo aqui, né? Ele coloca em um outro pote um pouquinho da nossa misturinha de óleo. Metade, mais ou menos, pandinhas. Completou o fundinho e um pouquinho a mais. E agora a Lu vai colocar a nossa ganache. Vamos lá, que vai ser o recheio, né? Hum, pra mim já tá aqui. E eu tô sentindo o cheirinho aqui. É, o cheirinho tá muito bom. Muito bom mesmo. E o que sobrou na colher que não tá caindo no pote de jeito nenhum? E agora a gente vai colocar a nossa misturinha de óleo, né? Isso aí. Por cima. Essa é a outra camada. Prontinho, cobrimos ele e ficou bem bonitinho. E agora a gente vai colocar três minutos no micro-ondas. Cinco, quatro, três, dois, um. Será que deu certo? Minha mãe tirou e olha aqui como ficou, gente. A ganache subiu aqui e ficou o bolinho de óleo ali no meio. Que a gente já fez receita desse bolinho de óleo aqui no canal. Mas a gente voltou a fazer. Gente, olha como fica bonito. Olha. Aqui da câmera tá parecendo caramelo. É verdade, porque ele tá mais clarinho, né? É. E chegou a melhor hora do vídeo. A hora de comer. Porque em todo Life Hack tem que ter o nosso Food Hack, né? Ah, Lu, mas a gente tem que tomar cuidado porque tá bem quente, né? É verdade. E se vocês tiverem pedra desse jeito aqui, ó, que esteja gelada, não coloca o pote. Porque com um choque térmico, porque o pote tá quente e a pedra é gelada, o nosso pote pode explodir. Então, gente, toma muito cuidado. Não esqueça. Peça ajuda de um adulto. Então vamos lá agora pra vaca. Eu tô ansiosa, hein? Vou pegar aqui. Olha a ganache aqui no cantinho. Hum, gente. O do moço, na hora que ele afunda a colher, vaza, tudo fica muito bonito. Mas o nosso subiu a ganache e aí ela já fez o efeito abrindo dentro do micro-ondas. O nosso efeito lava não funcionou, mas vamos ver se tá bom, né? É, bora ver. Gente, eu adorei. O que você não gosta, né? O bolo de óleo, da outra vez que a gente fez, tava mais gostoso. É porque ele tá bem queimado, né? Ele ficou um pouco queimado. E a ganache, gente, ela ficou um pouco dura. Nossa, pareceu não... Mas tá boa. Parece que tá bem gostosa. Acho que é aprovado. O que você acha? A nota 8,5. É, a minha nota é... 9. Talvez não, mas porque a gente fez, né? A gente fez meio errado, a gente colocou muito tempo no micro-ondas. Mas a gente não sabia, né? A gente seguiu a receita do bolso. Então acho que nota 9 é aprovado. Essa ganache tá boa. Tá mesmo? Gente, pra esse desafio, é um desafio que a gente fica com o braço na parede durante 30 segundos, depois dá um passo pro lado e o braço vai começar a subir sozinho. Acho que isso é mentira. Isso é mentira. É mentira. Sério? Mas vamos testar, né? Então vamos lá. Vamos ficar 30 segundos forçando bem forte o braço na parede. E aí? Vamos lá, gente. Tô forçando aqui o meu braço na parede. Ai, meu Deus. E agora, gente? Já foram 24, 25, 27, 28, 29 e 30. Gente, não é mentira. Não é mentira. Quê? De verdade, gente, não é mentira. Esse é um desafio tão fácil que todo mundo acha que é mentira. Não, fundinhas. Tente aí na casa de vocês e quando o braço de vocês já estiver assim, pede pra alguém tirar uma foto. Ou grava um videozinho, você fazendo assim. Uou, e seu braço voando. Posta nas suas redes sociais com a hashtag Desafio da Luluca. Mami, não parece que tem uma corda que tá fazendo assim, ó? Parece mesmo. É muito legal e divertido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro fazer vídeos como esse e eu quero fazer mais. Então vocês já sabem, né? Não esquece de deixar... Ai, bate meu cotovelo! Da série As Reis Anjos. Tadás! Deixe seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Yuppie! Tchau, tchau!